Xiii! Após o prefeito do Rio de Janeiro, o bispo Marcelo Crivella, censurar um HQ dos Vingadores, que continha um beijo gay, muitos famosos detonaram o prefeito, entre eles, Leilani Nelbart. Fala, galera! Teu muita confusão, viu? E a jornalista Leilani Nelbart, da Globo News, e responsável pela edição das 18 horas, usou sua conta no Twitter e detonou o atual prefeito do Rio de Janeiro, o bispo da Universal, Marcelo Crivella. O político censurou um HQ de Os Vingadores, que tinha um conteúdo LGBT dentro da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, que aconteceu neste último fim de semana. Para isso, o prefeito enviou 15 agentes da prefeitura para confiscar todo e qualquer material deste livro na Bienal. A atitude, no entanto, não deu certo para a moral e os bons costumes da atual prefeitura. Em poucas horas, após a manifestação de Crivella, o livro esgotou das prateleiras. Em sua rede social, Leilani desabafou. Lembra da expressão, tiro saiu pela culatra? Pois é, foi isso que aconteceu com a tentativa do prefeito Marcelo Crivella. A revista esgotou em menos de uma hora depois da abertura da Bienal e anunciou a Global. Em seguida, Leilani Nelbart mandou o recado. Homofobia é crime. Ficou dividido até aqui no canal. A gente percebeu que quando aconteceu, a gente postou aqui no bloco social, muita gente foi a favor do prefeito, muita gente foi contra. Afinal, homofobia no Brasil é crime. E se tem um livro que tem beijo entre dois homens, se é errado, se é crime, se tiver um livro com um beijo entre um homem e uma mulher, também é crime. Afinal, na verdade, o beijo é que é o crime. E aí, você concorda com a Leilani? Concorda com o Bispo Marcelo Crivella? Hum, tá dando o que falar. Curte, comenta, compartilha. Plato social. Tchau. Tchau. Tchau.